Quem puder se ajoelhar agora e com a música Maria, Mãe de Jesus, receba a maior bênção do universo. Maria, 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 Mãe de Jesus Maria, Maria, no cenáculo de luz Maria, 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 Mãe de Jesus Maria, Maria, no cenáculo de luz Encerrando hoje com essa música, o novo Pentecostes, Mariana Vem Espírito Santo, iluminar nossos lares, nossas famílias Maria, Maria, no cenáculo de luz Olha a estrofa Um novo Pentecostes Vem nos preparar